Oh, vai! Renotec Paródias, original Vem Douglas Costa Vim! Se não assinar o contrato, já sabe Simbora! Só você e o Grêmio querer Nós já pedimos outros, mas não consigo te esquecer Sua arrancada é só você que tem O seu chute é só você que tem Volta a descer, volta a descer Se não vir você não vai ver ninguém Eu tô com saudade Daquela arrancadinha que tu tem Volta a descer, volta a descer Se não vir você não vai ver ninguém Eu tô com saudade Daquela não só dia que tu tem Volta a descer, volta a descer Se não vir você não vai ver ninguém Diferente de tudo, diferente de todos Notem de Paródias Respeita! Simbora! Só você Pro meu Grêmio querer Eu já sonhei com outros, mas hoje só quero você Aquele chute só você que tem Aquele drible só você que tem Volta a descer, volta a descer Se não vir você não vai ver ninguém Eu tô com saudade Eu tô com saudade Daquela arrancadinha que tu tem Volta a descer, volta a descer Volta a descer, volta a descer Se não vir você não vai ver ninguém Não tem paródias Quem te viu, quem te vê Não sei cantar, mas a intenção é o que importa Vale! É os guris! O Grêmio tem que ser um pouco mais alto esse som do Grêmio O Grêmio tem que ser um pouco mais alto esse som do Grêmio Ah, o Grêmio mais alto? O Grêmio tem que ser do Nesk Boy, Grêmio Entendeu? Você entendeu, velho? Só você e o Grêmio querer Nós já pedimos outros, mas não consigo te esquecer